Música Sou Regina Pina, dou aula no curso de Direito, das matérias de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Estou há 15 anos na Universidade de Guarulhos e convido a todos para conhecer um pouco da minha trajetória na Universidade. Música Música Meu interesse em ser professora, por incrível que pareça, começou desde pequena. Então a minha mãe fala, e eu lembro, eu morava numa casa que tinha uma edícula atrás. Então nessa edícula eu tinha uma lousa, então lousa normal, verde assim, minha mãe comprava giz, então nas horas vagas eu brincava de dar aula. E por incrível que pareça, os meus alunos eram os meus brinquedos, gato, cachorro, todos os meus animais de estimação. Dava intervalo, tinha recreio, tinha tudo. Então era como se fosse realmente uma escola. Então desde pequena eu tenho essa, para mim isso é um dom, tanto que eu brincava na parte da manhã ou da tarde, quando eu não tinha aula. E depois à noite eu continuava trabalhando. Então o que eu fazia? Eu entrava na cozinha da minha mãe, que tinha uma mesa, colocava todas as revistas que ela tinha e lá eu continuava brincando. Só que era a turma da noite. Então eu brinco assim, que se for ver o tempo mesmo que eu, entre brincar e trabalhar, já era para ter se aposentado. Porque isso eu fazia com sete, oito anos. Eu estudei em colégios particulares, enfim. E aí chega aquela hora que a gente é aborrecente. Aquela hora que você precisa definir a sua profissão. E de verdade, eu, assim como a maioria dos jovens, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, qual a área que a gente quer escolher. Então eu fiz colégio, fiz cursinho e eu só tinha uma certeza, que eu queria a parte de humanas. Então o meu pai e minha mãe, eles falaram assim, olha, uma sugestão. Por que você não faz o curso de direito? É um curso muito bom, abre possibilidades, você pode fazer concurso, vários concursos. Mas até aí, aquela questão da docência já tinha passado um pouco. Falei, bom, então vou acolher a sugestão dos meus pais. Vou fazer direito. E aí fiz o vestibular aqui na UNG e passei. Então a minha entrada, a minha primeira entrada aqui na Universidade de Guarulhos foi como aluna. Isso foi em 1993. Eu lembro até hoje, quando minha mãe me chamou, falou assim, olha, você passou. Porque o seu nome saía no jornal. Então eu falo assim, olha Regina, você passou, vamos lá fazer a matrícula. Então para mim foi muito legal, porque eu vi que dali, daquele dia para frente, tudo ia mudar na minha vida. Então eu fiquei aqui na universidade, no curso de direito, de 93 a 99. E aí, em 99, eu fiz o, já no finalzinho, eu fiz o estágio, que a gente chama de estágio supervisionado, fiz vários seminários. E aqui dentro da universidade, essa vontade de dar aula, ela voltou. Por quê? Porque para fazer seminário, você tem que se expor. Então todo professor colocava a gente lá na frente da fala de aula, para poder explicar um tema de aula. E dali para frente eu falei, olha, eu gostei desses seminários. Eu acho que aquela vontade novamente voltou. Aí eu me formei em 99, né, e prestei o exame da ordem. E para a gente, do curso de direito, é muito importante. A gente brinca que a gente passa de primeira no exame da ordem, né. Então isso para mim foi bem interessante, porque eu estava indo para a minha colação e para o meu baile, né. E já estava com a carteira da ordem. Então isso para mim, né, foi assim, uma emoção muito grande. E aí em 99, abri o meu escritório, né, com um colega, também aqui da universidade, né. E começamos a trabalhar o ano de 99 inteirinho, que é o que a gente chama no curso de direito do sexto ano. O sexto ano é aquele que você tem que enfrentar, né. Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, você começa a colocar em prática. Então eu fiquei um ano, né, com esse colega em sociedade trabalhando. E aí foi muito interessante, porque um certo dia eu estava lá de tarde no escritório, o telefone toca, era um outro colega meu, né, que também trabalhava com uma professora aqui da casa. E aí ele falou assim, Regina, você se interessa em voltar para a faculdade, né, na condição de professor assistente, para corrigir peças, petições, né. Eu nem pensei, né, eu nem pensei, eu falei, quando, né, fala o dia, fala a hora, e foi assim. Era uma época, né, que existia o professor regente, né, e o professor auxiliar. E a gente ficava em sala de aula acompanhando a aula do professor, né, e corrigindo as peças. Então era aquele primeiro contato. Então eu nem pensei, né, eu falei que eu queria, né, era uma oportunidade que a própria faculdade estava dando, né, para os alunos, depois de uma entrevista, de um processo seletivo, enfim. E foi aí que eu retornei, né. Então, nesse ano também de 99, eu retornei à faculdade na condição de assistente. E estou aqui até hoje. A questão estrutural, assim, de espaço, né, é a mesma. Mas o que muda realmente é o avanço, né, em 10 anos, fala assim, não, mas 10 anos, né, pouca coisa. Não, mudou muita coisa, muito laboratório, a questão digital, né, que na minha época não tinha muito isso, né, essa questão digital, essa questão interativa com o aluno, né, a questão dos laboratórios, então, muito importante, criação de assistência jurídica. Então, assim, evoluiu para o bem, né, mas evoluiu muito realmente. São 10 anos aí, parece uns 20, né, que a gente fala. Muito bom. Ah, e são várias, né, porque, assim, se você for contar, né, a minha entrada na faculdade, em 93 até hoje, então é o que eu sempre falo, né, a faculdade, ela marca para mim pelo meu crescimento de vida. Eu amadureci junto com a faculdade, porque em 93, com 17, né, 18 anos, então tudo que eu fiz aqui tem uma lembrança, né, então a primeira, tirar carta, né, eu estava aqui na faculdade, né, apresentar um seminário, fazer uma prova, então está tudo ligado à universidade, né, a primeira oportunidade, né, fora, claro, a advocacia, né, que também devo aqui, porque a minha carteira da ordem, né, foi fruto do meu estudo aqui, mas a questão profissional da docência veio por intermédio da oportunidade que eles me deram, né, Então, em 93 até 2014, né, foi o meu crescimento, né, profissional, o meu crescimento acadêmico aqui na faculdade. Então, assim, eu só tenho coleções, né, de recordações, né, recordações boas, né, ótimas, como aluna, né, em relação aos meus professores, à minha colação, ao meu baile, né, então são coisas que a gente não esquece nunca mais, né, aquela emoção da família, né, estar junto com você e você, é um sonho deles, né, porque, na verdade, eles deixam de... Pode se emocionar. Eles deixam de fazer as coisas deles pra gente, né. Então, é muita coisa boa, quando você tá numa colação de grau e tá vendo teu pai e tua mãe ali, né, é muito legal. E isso é recordação como aluna, né, e como professora, eu tenho recordações maravilhosas, por exemplo, a primeira homenagem... Eu vou chorar muito aqui. A primeira homenagem em uma colação de grau, né, então imagina aquela situação, eu que vim da minha colação de grau, né, e aí depois eu mudei de posição, né, eu tava compondo a mesa como homenageada, né, então isso pra mim foi uma grande recordação. Aí eu fico pensando, em que momento foi importante pra ele? Por que que aquela classe, né, ela lembrou de mim em algum momento, né, nesses cinco anos que eles ficaram na faculdade, por que que eles decidiram, né, realizar uma homenagem? Então, as homenagens que eu tenho em relação às colações que eu participo, né, não tem nenhuma colação que eu não choro, né, porque quando eu tô na colação, eu tô lembrando da minha situação como aluna, né, então eu fico muito feliz. Mas recordações ótimas, né, e também recordações não tão boas, né, quando a gente fica sabendo de um falecimento de um aluno, né, ou de um colega, então isso pra gente é muito triste, né, porque a gente tá todo dia, né, praticamente com aquele aluno, ou quando a gente fica sabendo depois, muito depois de formado, né, e a gente fica sabendo, olha, lembra daquele colega, lembra daquele aluno seu, né, e eu tenho uma característica de lembrar, então não sei se isso é bom ou se é ruim, né, mas a minha característica é de lembrar de fisionomia, lembrar de nome, né, a primeira coisa que eu tento fazer na hora que eu chego numa sala é ver a lista de presença, né, faço a chamada pra ver se eu consigo guardar o nome, eu consigo, tanto que tem aluno que fala, nossa, professora, a senhora guardou o meu nome, né, então aí as pessoas falam, nossa, você lembra de tal aluno, né, e conta uma história triste, aí eu falo, nossa, né, aí eu fico pensando, poxa, a trajetória dessa pessoa, né, então eu fico muito triste, mas são ossos do ofício, né, a gente lida com o ser humano, né, e com o público todo dia, né, mas são mais recordações boas do que ruins. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda, sentei na última carteira pra professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha esquinhas na cara, já chorei por nada e já ri por tudo, provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porro e apaixonei perdidamente, achei tudo lindo, desisti, fugi, voltei, reconciliei, eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca, corro atrás, vou à luta, é preciso ser lagarta pra virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! 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 A CIDADE NO BRASIL Quando eu comecei, eu como aluna, eu tinha um distanciamento maior, não que aqui isso aconteça, não que na faculdade isso aconteça, mas eu, na minha condição de aluna, eu tinha um distanciamento maior, eu tinha um pouco de receio de falar com o professor, sabe? Pra mim, o professor era uma coisa que ele ia brigar comigo, né? Porque era uma coisa, acho que eu vim muito nova também, né? Então, passei ali do colégio, fiz um cursinho, vim pra faculdade, não tinha nem 18 anos, então, aquele mundo novo, né? E aí você começa a descobrir que não, né? Que o professor tá ali e ele tá pra te ajudar, né? Hoje eu entendo isso, né? E aí eu falo, nossa, quanto eu perdi quanto aluna, né? De não ter conversado mais com meu professor, de não ter abordado mais, né? A minha relação com o meu aluno, né? É bem mais direta, então, claro, na medida do possível, né? A gente tem que ter limites, né? Tudo tem limite, né? Uma relação professor-aluno. Mas eu tento ser mais amiga do aluno, né? Tentar entender o problema dele, no universo de 100, 90 pessoas, 60 pessoas, é difícil, né? Mas, assim, é o que eu tento, fazer uma relação mais amistosa, né? Pra que não tenha tanto conflito. A relação aluno-professor não precisa ter conflito, né? Porque são duas pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, né? Porque todo mundo quer aprender. Eu tô querendo ensinar e ensinando eu aprendo, né? E ele também. Então, eu acredito que não precisa ter nenhum tipo de conflito. Mas mudou muito, mudou essa questão do distanciamento. Eu acredito que antes existia um distanciamento maior entre professor e aluno, né? E hoje a gente consegue, até por conta da tecnologia também, né? Então, tá tudo mais fácil, né? A gente pode adicionar um aluno numa mídia social, né? Tem professores que não gostam disso e eu também respeito, né? Todos os posicionamentos, né? Mas eu acho que com bom senso e com limite, né? Você pode ter essa aproximação do aluno sem problema nenhum. Quando eu entrei aqui na universidade, né? Eu já tava fazendo uma pós-graduação. Então, eu fazia uma pós-graduação porque eu imaginava que a docência, ela estaria em algum momento da minha carreira. Eu só não sabia que ia ser tão perto, né? Com aquele telefonema lá do meu colega. Então, eu fazia uma pós-graduação. Quando eu entrei aqui, aí eu fiz uma outra pós-graduação pela própria universidade. Então, por isso que eu falo, né? Aqui também abriu todos os caminhos. Porque estudando aqui, ministrando aula aqui, aí eu voltei a ser aluna. Mas na condição de pós-graduação, né? E aí fiz uma outra pós-graduação aqui, né? E aí depois é que eu fui fazer o meu mestrado. Depois que eu me apaixonei pela carreira, né? A gente tem que se profissionalizar também. Tem que sempre buscar mais, né? Então, eu fui buscar o meu mestrado, né? Pra poder oferecer uma aula melhor, né? Se aprofundar nos conhecimentos, né? Então, eu fui fazer o meu mestrado. E a advocacia, sempre paralelo, né? Porque também é uma outra profissão que a gente tem que se doar 24 horas por dia, né? É relação ao cliente, prazo. Então, tem que fazer aí um tudo, né? Pra poder dar conta, né? Tanto da parte de docência, né? E também da parte da advocacia, né? Então, desde aquela época, eu tenho o meu escritório, né? E advogo, né? E advogo na área administrativa, né? Direito de família, direito constitucional. Então, a gente tem que levar isso, né? Paralelamente. Até pra poder mostrar também pro aluno, né? Questões práticas, né? Que só acontece dentro do escritório. E isso, pro aluno, é interessante, né? A gente acaba dando o exemplo do dia a dia. Isso é bem legal. Então, praticamente, de docência e de advocacia, eu tenho quase o mesmo tempo. O professor, ele esquece um pouco dele, né? Isso é ruim, ruim demais, né? Porque eu falo, a docência é um... Você se entrega, né? Então, você tá quase 24 horas, né? Tem que ter um limite também, né? Porque se você deixar, você vai pra uma faculdade, vai pra outra. Porque você entra no seu e-mail, começa a responder coisas da faculdade. E aí, você corrige sua prova. Então, aquilo absorve muito, né? Porque é assim mesmo, né? Também, se você não tiver esse tempo de doação, né? Não adianta falar assim, ah, eu vou... A minha docência é só por... Infelizmente, tem alguns, né? Que falam assim, ah, eu... A docência é pra... Pra um extra, sabe? Não é uma profissão. Não, a docência é uma profissão. E que absorve muito. Então, às vezes, eu fico pensando, né? Qual é o meu hobby, né? O que eu gosto de fazer, né? Mas a gente sempre tem que tirar um tempinho pra isso, né? Então, eu gosto de ir em parque, gosto de ler outras leituras, né? Que não ligadas ao direito. Porque, às vezes, também na advocacia, a gente acaba ficando um pouco, né? Limitada ali a ler só direito, né? Então, eu tento sempre ter um outro livro, uma outra literatura. Passear em parque, né? Adoro pegar os meus sobrinhos, né? E brincar, ir em shopping, né? Mas, essa parte. Esporte mesmo, eu tô deixando de lado, né? Mas tenho que voltar aí a fazer uma academia. A gente fica muito tempo, né? Ligada a dar aula, né? Então, quando você vê, você acaba extrapolando até um pouco, né? E fala assim, nossa, quanto tempo que eu passei com a minha família? Então, nesse tempinho vago, né? Nesse sábado, nesse domingo, sempre no feriado, nesse tempinho que a gente tem mesmo. Então, eu passe com a família. Fazendo programas felizes, né? Junto com os meus amores. Ah, eu só tenho a agradecer, né? Vou chorar de novo. Porque, primeiro, agradecer aos meus pais. Porque, sem eles, eu não estaria aqui. Então, foi aquilo que eu te falei. Hoje, eu entendo. Hoje, eu consigo entender a dificuldade de dar um ensino de qualidade para um filho, né? De deixar de sonhar os sonhos que eles tiveram para ver um filho formando. Então, por isso que a cada colação de grau, quando eu vejo aquela homenagem aos pais, que eles pedem para os pais todos se levantarem, eu vejo ali o meu pai e minha mãe. Então, hoje, quando a gente fala para o aluno, estuda, né? Agradece essa oportunidade que você está tendo, né? Muitos vêm por meio de bolsa, outros vêm por meio de pai e mãe, de tios, de avós. Não importa. Esse aluno está na faculdade. E isso vai fazer uma diferença, assim como fez para mim. A minha vida, ela se resume em antes da faculdade e depois da faculdade. Aos familiares, em geral, porque, assim, é doação. Estudar é doação. A docência é doação. A advocacia é doação. Então, você acaba passando momentos até isolados, até momentos de egoísmo, né? Para tentar fazer tudo certinho. Deixando ali um sobrinho, deixando um irmão, deixando até um namorado, um noivo, né? Um segundo plano. Mas, o bom é que eles entendem, né? E que eles sabem que isso é o melhor para a gente. Então, assim, não tem outra forma de agradecer, é de mostrar, né? Falar assim, olha, você confiou em mim, né? E hoje eu estou te retribuindo, né? Na forma de ser um bom profissional, de ser uma boa professora, uma boa advogada, né? E agradecer a faculdade, né? Eu tenho muito a agradecer a UNG, porque eu estudei aqui, né? Então, diferente, talvez, talvez até de outros professores que não tiveram essa oportunidade de estudar aqui, né? Passar da qualidade de aluno para professor, né? Então, isso para mim foi um crescimento muito grande. Eu tenho colegas hoje de profissão que foram os meus professores, né? Então, eu falo, nossa, gente, será que é isso mesmo? Então, assim, eu tenho que agradecer a faculdade, eu tenho que agradecer a universidade por ter me proporcionado, né? E por, assim como a minha família, que acreditou em mim, né? E aí falou, não, vai estudar, né? Na universidade, que também acreditou no meu trabalho, né? Falo assim, não, olha, vem, né? Corrige as suas peças, né? Vem trabalhar, né? E mostra o seu trabalho para a gente, né? Então, eu ia agradecer todas essas oportunidades. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aos meus alunos, né? Porque também sem eles, né? O feedback que eles passam para a gente é muito importante, né? A hora que você olha a carinha de um e vê que está errando em alguma coisa, não está agradando ali, aonde que eu posso melhorar, né? O professor, ele tem que melhorar sempre, né? Eu não posso dar a mesma aula há 15 anos, né? Eu tenho que me atualizar, eu tenho que renovar essa aula. E eu só posso fazer isso na hora que eu estou prestando atenção, né? Porque não é só entrar na sala de aula e falar tudo que a gente já sabe, às vezes é até uma coisa um pouco automática, né? Você já sabe ali o teu contexto. Então, não, não é isso. É você entrar na sala de aula, né? E entender o que está acontecendo. É diferente. Então, a docência, ela te proporciona isso, né? Você olhar mesmo, que sejam 60, 70 alunos, não importa. Um aluno que seja. De você olhar no olhinho dele e falar, você está entendendo? Tem alguma outra forma que eu posso passar isso para você? Enfim. Então, você vai melhorando. Então, hoje eu falo, sem dúvida nenhuma, né? Se eu for assistir, acho que uma aula minha de 15 anos atrás, né? E assistindo uma aula hoje, eu tenho certeza, né? Do quanto eu melhorei. Mas não melhorei sozinha. E não tem nada mais agradável, né? Do que chegar no final de aula. Nossa, professora, entendi. Entendi tudo que a senhora falou, né? Então, isso para mim é muito legal. Eu tenho que agradecer mesmo o universo de pessoas, né? E agradecer o aluno. Porque é o nosso público, né? Então, é ele que faz com que a gente possa estar sempre melhorando. Música Música Amém.